Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Lênio Huberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos, aqui no YouTube. A aula de hoje é Aprenda a Pregar com Medo. Bem-vindo ao meu canal Teologia ao Alcance de Todos. Você que tem medo de falar em público. Você que tem medo só de pensar em falar em público. Então você está no canal certo. Este canal vai te ajudar porque ele tem um propósito de ajudar quem tem chamada, vocação e principalmente quem ama pregar a palavra de Deus e para você que é um novo pregador. E na nossa aula de hoje, Aprenda a Pregar com Medo, eu posso dizer para vocês, infelizmente, o medo de falar em público é considerado um dos maiores medos do ser humano. Alguns dos estudos classificam como o maior medo ou o maior dos medos existentes. Observe essa curiosidade que eu vou passar para vocês agora sobre o que o medo representa na mente humana. E são elas, primeiro, o medo de falar em público, segundo, medo de altura, terceiro, medo de insetos e vermes, quarto, problemas financeiros, quinto, medo de águas profundas, Sexto, medo de doença, sétimo, medo da morte, oitavo, medo de voar, nono, medo da solidão, décimo, medo de cachorro. A conclusão que podemos estabelecer nesse ranking é o seguinte, o ser humano tem mais medo de falar do que medo de um pitbull correndo atrás dele para morder. E aí, você ainda continua com medo de falar em público ou com medo do pitbull correndo atrás de você? Na verdade, o medo caracteriza em uma soma total de mais três medos. Primeiro, medo de falhar em uma apresentação, fazer feio diante de todas as outras pessoas. O segundo medo, medo de demonstrar para o público uma apresentação pobre, fraca, sem conteúdo. E terceiro, medo do julgamento da plateia. Meu amigo, você que está me assistindo agora, parece que seu medo aumentou ou parece que o seu medo diminuiu? Então, vamos às nossas dicas da nossa aula de hoje de como pregar mesmo com medo. Bom, e na nossa aula de hoje, aprenda a pregar com medo. A primeira dica é, respire fundo. Como é bom. Existem dois grandes problemas de entonação que prejudicam uma pregação em público ou na hora que você vai falar. A primeira é, quando as suas afirmações soam como perguntas. Segundo, quando a sua voz fica baixa e falha, principalmente no final das frases. O segredo para contornar este obstáculo é, respire fundo. Uma amiga minha, psicóloga, me ensinou algo muito importante, que eu quero ensinar para vocês aqui. Quando vocês estiverem em uma situação como essa, e der para vocês irem no poilhete, vocês apertam a mão bem forte, assim, ringe os dedos dos pés, da mão, o dente. Faz isso, ó. E solta devagarzinho. Isso é muito bom. Até para mim aqui agora, que estou falando somente para uma câmera e para a produção que está aqui, então, para mim também é um pouco difícil para quem é acostumado a falar, para muitas pessoas. Então, até este exercício que eu fiz aqui agora, ele me ajudou a relaxar. Faz este exercício no momento de tensão e depois comenta aqui neste vídeo. Eu ainda quero que você mantenha seu peito firme e tente levantar a respiração até a altura do seu estômago, quando você estiver inspirando. Em seguida, inspire lentamente, como se estivesse deixando o ar sair devagar, como se fosse de um balão. Mais ou menos assim, ó. Mais uma vez. Faça esta técnica. Vai te ajudar a pregar mesmo com medo. Pense nisso. Sucesso! Bom, meus amigos e meus irmãos, e nesta aula de hoje, aprenda a pregar mesmo com medo. Eu quero dizer para vocês, eu estou aqui dando esta aula com medo e mesmo com medo, eu estou dando a aula e gravando esta aula. Você pode dizer assim, mas professor, como que pode? Eu sou acostumado a pregar para multidões de pessoas, muita gente, mas para uma câmera sozinha, que fica meia hora, quarenta minutos, olhando para mim como ela está agora, não é fácil não. Eu estou aqui com medo, às vezes preocupado e ansioso. E qual é a segunda técnica para você pregar mesmo com medo? Eu vou dizer para você, mesmo com medo, a segunda técnica que eu quero dar para você é sorria. O poder de um sorriso não deve ser subestimado. Ele é capaz de deixar uma fala, uma pregação mais acolhedora. Eu conheço pessoas que pregam do início ao fim de uma mensagem com uma cara feia, com sentido de ódio, de raiva, de infelicidade. Não dá um sorriso. Gente, parece até que chupou dez limões e não consegue ser amável na fala. Deixa eu falar uma coisa para você que prega sem sorrir, para você que prega, que parece um delegado, para você que prega, que parece que é o dono da verdade e que você sorrir um pouco, você perde a sua espiritualidade. Deixa eu falar uma coisa para você. O cérebro humano é tão atento ao ato que é capaz, ao ato da fala, ao ato do sorriso. Ele é capaz de discernir dezesseis tipos de sorrisos. Mesmo que você esteja apenas escutando a voz de um pregador em uma mensagem, ou seja, sorria quando você estiver pregando. Há muitos anos atrás, nós ouvíamos rádio. Eu não esqueço até hoje a voz de Eli Correia, o homem sorriso do rádio, quando ele dizia, oi, gente, oi, gente. Acabou. Eu nem preciso, gente, saber quem é. Eu nem preciso que ele esteja presente. Eu já sei que ele está sorrindo na fala, sorrindo, conversando. Você também pode sorrir quando você estiver pregando, porque só em ouvir a tua voz nós já sabemos que é aquele pregador X, que é o pregador Y. Então, a partir de hoje, sorria na pregação. Pense nisso. Sucesso! Bom, meus irmãos e meus amigos, e na nossa aula de hoje, aprenda a pregar com medo. O nosso objetivo hoje é fazer você que está começando agora, que é um novo pregador, que tem medo de pregar em público, e inclusive você que acessou o nosso canal ou está assistindo este vídeo pela primeira vez, nós estamos fazendo uma série de vídeos de como perder o medo na hora da pregação. Então, o nosso propósito é fazer mais de 20 aulas com este tema. E a aula de hoje é aprenda a pregar mesmo você tendo medo. Como fazer isso? Então, nós estamos agora na terceira técnica de você perder o medo e você pregar mesmo com medo. E a terceira técnica é lembre-se que a plateia perdoa erros. Gaguejar, esquecer, errar os sons das palavras. E as palavras ocorrem em média uma vez em cada dez palavras pronunciadas. Como este é um traço comum, o público entende que os erros acontecem. Então, errar é humano. E principalmente para você que está começando. Entenda isso. Que errar quando está começando é normal. Errar na jornada é normal. Errar agora é normal. Eu estou gravando este vídeo aqui. Já errei muito. Estou errando. Eu até vou pedir para a produção. Coloca aí. Só para eles perceberem o tanto de erro que é para gravar um vídeo. E quanto que eu erro ainda. Quanto que eu erro ainda. Quanto que eu erro ainda. Português, em expressões, em tantas outras coisas. Décimo, medo de cachoeira. Não, de cachorro. Cachoeira. A primeira dica é respire fundo. Existe... Eita. Bom, mais ou menos assim. Parece que ele chupou dez limões. Falei limões certo. Vamos lá. Gaguejar. Esquecer. Errar os sons da... Gaguejar. Esquecer. Ficar nervoso igual a tua glória. Meu Deus do céu. Gaguejar. Bom, meus irmãos. Você tem medo de falar, hein? Oxê, rapaz, tá... Porque tá pequeno. Você deixa pequeno. É. Eu tive uma frustração. Eita, rapaz. A noite é complicada. Caso o som esteja baixo, você deve até pedir para aumentar o som. Mas não esqueça que gritar, que falar alto, não significa... Ti... Hum... Ó. Correia de Deus. Não significa... Ti... Hum... E nas pregações. Então, errar é normal. Você não é o único no mundo que erra. Tá bom? Então, errar é normal. Agora eu quero pedir para você uma coisa. Quando você errar, faça isso. Errou? Errei. Siga em frente. Continue pregando. A plateia vai te perdoar. Sabe por quê? Porque as pessoas querem saber como você reage a um erro. Por quê? Eles também querem aprender e saber como devem reagir quando eles errarem. Eu errei? Eu errei? Continuo. Alguém que está me ouvindo, vai me ver errando. Quando ele cair nessa situação. Ou você cair nessa situação, você vai saber como sobressair. Pense nisso. E sucesso. Bom, meus irmãos, meus amigos. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Aprenda a pregar com medo. E nesta última dica da nossa aula de hoje, aprenda a pregar com medo. A quarta técnica é conheça bem seus limites. Limites mentais, principalmente. Muito cuidado ao assumir responsabilidade que você não tem condições psicológicas de atender. Isso é muito importante. O psicólogo Daniel Kahneman, autor do Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, diz que o cérebro humano se lembra apenas de duas coisas sobre um evento. O ápice emocional, seja ele bom ou ruim, e o final. Então, se você tiver uma frustração em um momento que você assumiu uma responsabilidade, que você não tinha condições, essa regra neurológica cria um resumo mental sobre a experiência que você teve. Sobre a experiência também que os seres humanos resgatam com a experiência que ele teve, ou com a experiência que ela teve, com aquele momento, e principalmente com o que sentiram. E essa lembrança influencia quando a pessoa decide se quer ou não ter aquela experiência novamente. Então, pense muito antes de assumir oportunidades que você não tem condições. Você que está começando agora, entenda, não queira sair de um pequeno e ir para um grande. Não queira assumir responsabilidades grandes se você está começando com oportunidades pequenas. Tudo tem um degrau até você chegar lá. Vá aprendendo, desenvolvendo, fazendo cursos, orando, estudando no nosso canal Teologia ao alcance de todos, fazendo teologia e ir crescendo para você não ter uma frustração. Pense nisso e aqui no nosso canal você vai pregar mesmo com medo. Vai para cima! Bom, meus irmãos e meus amigos, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Aprenda a pregar com medo. Curta a nossa página, inscreva-se no nosso canal Teologia ao alcance de todos e assista as nossas aulas anteriores. Obrigado, meus amigos e meus irmãos. O segredo do nosso canal é você inscrito, você que comenta, você que compartilha, você que dá like. Então, quero até convidar você a dar um like, compartilha, ativa o sininho aí para você receber as nossas notificações. Quero agradecer ao Tiago Xavier, que comentou na aula 15, três técnicas eficazes para perder o medo de pregar. Ele disse, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Muito obrigado pelas dicas. Deus te abençoe. Quero louvar a Deus também e agradecer a Keila Soares. Ela comentou na aula 13, os quatro Fs de pregações de sucesso, como estes vídeos têm me edificado e me ajudando a crescer ministerialmente. Deus abençoe Keila Soares. Quero agradecer também a diaconisa Lucielma Silva, que comentou na aula 15, três técnicas eficazes para perder o medo de pregar. Ela falou, pais, irmãos, gosto muito dos seus ensinamentos, tem me ajudado muito, que o Senhor continue lhe abençoando grandemente. Muito obrigado. Deus abençoe a todos que fazem parte da família Teologia ao Alcance de Todos. Bom, meus irmãos e meus amigos, acesse o nosso site, teologiaaualcancedetodos.com.br e a descrição está no link aqui do vídeo. Eu não estou lembrando nenhum, é sério. A descrição está no link do vídeo. Bom, meus amigos e meus irmãos, maiores informações, acesse teologiaaualcancedetodos.com.br Mais informações, as informações... Bom, meus irmãos, irmãos, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, você que está assistindo agora, isso é muito sério, você que tem medo de pregar, você que tem medo de falar, você acha que é fácil? Você erra e não dá sequência? Olha quantas vezes eu estou errando aqui. Isso é muito sério, muito sério. Então, não tenha medo, siga em frente, tá bom? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o nosso site é teologiaaualcancedetodos.com.br Mais informações está na descrição deste vídeo aqui. Deus abençoe, curta, compartilhe este vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. E até a próxima aula. Cadê as palmas? Não teve dessa vez? Eita, rapaz!